Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 17 de outubro, terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Hoje, a Igreja faz memória a Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Mártir. E o Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para o jantar com Ele. Jesus entrou, pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldade. Incensados, aquele que faz o exterior, não faz também o interior? Antes, dai a esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, Hoje, terça-feira, da 28ª semana do Tempo Comum. Agradecemos a Deus por mais esse dia, mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor permite presenciar um dia que se inicia. presenciar mais um dia que amanhece para nós. Agradecemos ao Senhor por ele nos permitir acolher a Tua Palavra e colocá-la em nossos corações. E hoje o Senhor nos dá uma grande lição, nos faz um grande ensinamento. É claro que na leitura, ele ensina, ele fala com o fariseu. Jesus vai fazer refeição com o fariseu. Mas mesmo assim, esse fariseu não perde a oportunidade de criticar Jesus, de cobrar de Jesus, por sair da tradição que já existia naquela época, de não fazer refeições sem lavar as mãos. E Jesus, como sempre dissemos, ele não veio para mudar o que já existia, e sim para melhorar. Esse ato de lavar as mãos, talvez seria algo de exagero. Às vezes, lavava-se tanto as mãos, e Jesus fala sobre isso, e o que era mais importante, os judeus não faziam, o fariseu não fazia. Jesus o critica, porque às vezes lavava-se as mãos, mas as atitudes eram errôneas. As atitudes eram de agressividade, ou às vezes de crítica, e não de fazer aquilo que o Senhor sempre quer. Jesus aproveita essa oportunidade para ensinar uma lição essencial sobre a verdadeira pureza e retidão. E ele ensina cada um de nós também. Jesus, pois Jesus critica os fariseus por se concentrarem na pureza externa, como lavar copos e pratos, enquanto negligenciam a pureza interior. Às vezes querem pôr tudo por fora muito limpo, mas o coração está um coração de maldade. É isso que Jesus nos ensina. É muito melhor ter um coração limpo, um coração piedoso, do que às vezes ter tanto cuidado com a higiene. É claro que isso faz parte, é algo essencial. Jesus enfatiza que a verdadeira impureza não está no que entra no copo, mas no que sai do coração, como a ganância e a maldade. E isso que às vezes faz com que sejamos e fazemos tudo errado. Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos pensar naquilo que sai da nossa boca, ter cuidado daquilo que sai do nosso coração, e não preocupar daquilo que entra na nossa boca. A pureza e a retidão não são alcançados por meio de rituais externos, mas pela transformação do coração e pela prática da caridade e da justiça. É isso que o Senhor pede de cada um de nós. Jesus nos exorta a priorizar a compaixão e a generosidade, em vez de nos concentrarmos apenas em regras e rituais externos. Era isso que os mestres da lei e os fariseus levavam muito em conta. As regras, as tradições, que às vezes a atitude era uma atitude que não se condizia daquela pessoa que ama a Deus. Porque eles falavam que amavam a Deus, mas não amavam o seu próximo. E isso é uma coisa que nós devemos refletir. Se nós amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, nós estamos sendo grandes mentirosos. Queridos e amados irmãos, que possamos refletir sobre a verdadeira natureza da pureza e a importância de cultivar um coração generoso e compassivo. acolher aquelas pessoas que aproximam de nós com amor, caridade e compaixão. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado.